Ele só queria me emprestar os livros. No meio da discussão se Boris seduziu ou não Lika, os alunos entram na sala e defendem o professor. Se Boris ele seduziu a Lika, ele tá seduzindo todo mundo aqui também. Mas a acusação injusta teve consequências para Boris. A minha relação com a escola não é mais a mesma, sabe? Quebrou alguma coisa que deu pra mim. Eu não sei se tem mais conserto. Hoje, mais cedo, 5h30 da tarde, Malhação. Viva a diferença. Tchau.